Curta esse som, clima bom, tudo que eu faço é bom Eu sou bom, me dê bom, baby eu tenho muito dão Eu sou bom, eu sou bom, não há como contrariar Eu sou bom, eu sou bom, conta mil e não vai dar Eu sou bom, eu sou bom, todos curtem do meu som Não adianta comparar, porque sabem que tenho dão Muito flow, muito flow, todos sabem do que é alto Tipo já não tenho voz, todos sabem sou feroz Eu sou bom, canto muito, eu te cuio muito Até o melhor rapper, comigo sofre muito Oh, galha, brada eu só passei para voo e lembra que eu sou bom Se eu der bonito, encontrei versátil no meu uniforme Mais de seis anos no game aboli, brada sai da frente e não estamos a vi Resultado de muito trabalho, tiro certeiro e jurando falho Já não há mais espaço pra ninguém, quero ver todos meus niggas no traves E no curtos da nossa cena, mas niggas we don't give a fuck Eu sou diferente man, eu não sou como as suís A diferença entre tu e eu, é que tu não és como as suís Assustam com coisas pequenas, querem participar dos camas Minha alma tá bem carregada, coração entreguei nem morena Don't, 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 don't stress So weak, só aquece Os perguntam mas que boy é esse? So weak, aquece Oh, caro, eu não nem sei pra maiar Não estás pronto, então vais ficar Tudo que eu canto é minha vida, nada de sonhos We'll talk, no loud Sai da frente, sai da frente, nigga Neste conta já levei a tua cinta Vinte semanas Tchau Tchau